Bloco de conteúdo para você que está acompanhando a gente aqui na Campus Party Brasília. A gente tem mais conteúdo para vocês e sem mais delongas, vamos direto para a próxima apresentação, que é o REC Cidade, fazer a cidade inteligente de forma colaborativa. Nessa apresentação, nós vamos saber como usar a força do cliente cidadão para descobrir, priorizar tesouros e gerar riquezas nas cidades. Quem vai dar esse show presente de apresentação é a Cristiane Pereira, gestora do espaço Multiplicidade, idealizadora e coordenadora do projeto REC Ciri Guará, vice-presidente nacional de apoio e fomento às startups brasileiras, Instituto da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, a Ibracis e da SESPRO, e também membro da CODESIDF e minha amiga. Beijo, minha querida, arrasa muitos anos, o palco é seu. E aí, minha gente, boa noite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Olha aí quem está aqui. Obrigada, professor. Gente, é bom demais estar aqui na Campus Party mais uma vez. Eu acho que essa é a terceira campus que eu participo. Terceira? Quarta campus que eu participo. E sempre tentando trazer alguma novidade. Hoje, a gente vai estar conversando... Cadê meu troço aqui? Hoje, a gente vai estar falando sobre cidade inteligente. E como fazer uma cidade inteligente de forma colaborativa. Porque todo mundo imagina que cidade inteligente é tecnologia. E somente tecnologia. Olha quem está ali também. Somente tecnologia. E não é. Cidade inteligente é muito mais coisa do que somente tecnologia. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Quem é? Sou eu, né? Aí, o meu amigo Mackenzie já falou um pouco, né? Mas a Cris aí é uma sonhadora com o país e com a Brasília inovadora. Trabalho em algumas instituições aqui do DF e até nacional, como a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. E atuo fortemente nessa área de cidade inteligente. E aí, é um pouco do que a gente veio trazer aqui hoje. E o que a gente olha, o olhar que a gente tem sobre cidade inteligente é um pouco desse olhar desse garoto. A gente olha uma Brasília que nasceu lá dos candangos, construindo a cidade com suas próprias mãos. E nós estamos agora num momento... que eu estava conversando com outros amigos aqui, entre uma palestra e outra, onde a gente tem vocês, jovens, sendo os novos candangos, tentando construir essa nova cidade. É isso que nós estamos fazendo aqui na Campus Party. É tentando encontrar um caminho onde a gente possa achar formas de empreender, de crescer e de fazer essa cidade se desenvolver. Então, esse é o novo olhar que a gente precisa ter para Brasília. Qual é o ponto de partida? E de onde eu vim pensando sobre isso? Eu acho que o ponto de partida que eu tive em me envolver com o assunto cidade inteligente foi a oportunidade de ter participado da criação da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então, esse aqui foi o grupo que concebeu a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Eu recebi um certificado de participação nisso. E a Carta, ela contempla esses diversos pontos. Se vocês lerem o que está escrito na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, nada tem a ver com tecnologia. Então, vamos lá. Só uns pontinhos aqui. Cidades inclusivas e acolhedoras. Cidades articuladas de diferentes noções de tempo. Cidades conectadas e inovadoras, vivas e para as pessoas. E como é que você, jovem, vai fazer para transformar essa cidade, seja ela o Distrito Federal ou qualquer outro tipo de cidade, numa cidade inteligente? A gente tem aqui a Ju, que está ajudando nisso, trabalhando com construções de casa em impressora 3D. É uma inovadora. E a gente tem outros aqui, dentro da campus, que também estão trabalhando com isso. Então, quando vocês forem pensar em elaborar uma nova tecnologia, olhem para a cidade a partir das pessoas. A partir das pessoas. Quais são as necessidades dessas pessoas? E pesquisem a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Outra coisa que a gente precisa ter de premissa é a legislação. Será que aquela região administrativa, será que aquela cidade, será que aquele município tem legislação que suporte a loucura que a gente vai ter na nossa cabeça? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem a política de ciência, tecnologia e inovação, que fala sobre cidade inteligente. Então, essa aqui é um exemplo de legislação que os municípios, cidades e... Olha lá, só os amigos. Eu gosto de ter a plateia. Vamos lá, é isso aí. Então, legislação. A segunda coisa que a gente tem que ter, trilho. Trilho. Metodologia. Como é que a gente cria metodologias para pensar sobre cidade inteligente? Então, nós, lá no Espaço Multiplicidade, pensamos na mistura de três coisas. A gente fez um caldeirão de três coisas para ter uma metodologia para pensar sobre cidade inteligente. O primeiro ponto do nosso caldeirão, e aí eu falei que a minha palestra a gente ia falar sobre cidade inteligente transformando a cidade com o uso das pessoas, com a colaboração do cidadão. Nada melhor do que um hackathon. Vocês estão aí acostumados a participar de hackathon aqui na campus. Então, um hackathon é uma ferramenta que pode ser usada para isso. Então, a gente pegou a metodologia de hackathon, misturou essa metodologia com a metodologia RISC-3 e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E disso, a gente formou um trabalho, uma metodologia, um foco para buscar os tesouros das regiões, os tesouros das cidades. Então, dentro dessa metodologia, a gente busca identificar esses tesouros das cidades a partir de um canvas, como a gente faz aí nos hackathons. Só que a gente criou um canvas próprio para isso. Desse canvas, a gente, depois que identificou o tesouro, avalia as riquezas, a gente valida, 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 valida. E vamos lá ver o que a gente vai encontrar. As grandes riquezas da nossa cidade. As grandes riquezas da nossa cidade precisam ser reconhecidas. Será que o cidadão realmente vê aquele tesouro como uma riqueza? Exemplo. Para quem é de Brasília, você já ouviu falar de um local aqui em Brasília chamado Fercal. Fercal é uma cidade, uma região administrativa do DF, que poucas pessoas conhecem. É tida como uma cidade pobre, mas humilde. E sabe qual foi a grande riqueza que a gente descobriu, ou o grande tesouro dessa região administrativa? As cachoeiras e grutas. Tem nove grutas hoje que foram identificadas dentro da Fercal. Como é que as pessoas, os jovens como vocês, que moram dentro, lá na Fercal, podem ganhar dinheiro através desse tesouro? Essa é a grande pergunta. E aí, a gente, pensando sobre cidade inteligente, a gente identifica esses tesouros e busca trazer riquezas a partir desse tesouro. A partir desses tesouros, a gente vai olhando e pensando e identificando ideias para que a gente possa alcançar isso, para que a gente possa alcançar o objetivo de ter aquela região, aquela cidade, aquele município, a nossa Brasília, como uma cidade inteligente, humana, sustentável, criativa e próspera, que é o que a gente busca. Como é que a gente foi fazendo isso? Desde 2018, a gente vem trabalhando com essas oportunidades, a gente começou provocando racatons para pensar sobre os problemas das cidades. E aqui em Brasília, a gente usou como piloto a cidade do Guará. Eu estou até com a camiseta do projeto. Raca City, Guará, cidade inteligente. E aí, durante a pandemia, a gente seguiu conversando mais uma vez com a sociedade, com os moradores do Guará. E tentando, a partir das reflexões que a gente retirou da Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes, o que aquele cidadão que mora naquela cidade teria de busca para implementar de inteligência dentro da sua cidade. Então, a gente foi discutindo. Depois, a gente veio participando de alguns fóruns, como esse fórum no CODESI para as Cidades Inteligentes. E, durante a pandemia, a gente não ficou parado. A gente seguiu discutindo o assunto com a sociedade, com os moradores da cidade do Guará. E aí, essas discussões geraram algumas lives e geraram, por exemplo, um produto. E aí, para quem mora em Brasília, eu não sei como é que está o público aqui hoje, mas a gente criou o primeiro produto do Raca City Guará, que foi transformar o Guará num ponto de turismo. E esse produto, ele foi lançado anteontem pela Secretaria de Turismo do DF, com oito vídeos mostrando quais são as riquezas turísticas do Guará. E aí, lá está explicando por que aquele ponto é turístico, qual é a gastronomia do Guará. E aqueles vídeos podem ajudar a sociedade, os jovens, a irem buscando novas soluções, e aí sim, agora envolvendo tecnologia, para melhorar o uso do turismo dentro daquela cidade, até dentro do Distrito Federal. Então, esse é o nosso grande desafio. Bom, isso foi durante a pandemia. Ainda durante a pandemia, em 2021, a gente participou da Campus Party, falando sobre o case em Racacite Guará, e a gente teve a grata surpresa que o nosso projeto, ele começou a ter visibilidade em outros municípios. Então, se vocês olharem essa foto aqui, é a foto de uma comitiva que veio do município de Lusiana, Goiás, entender o que a gente estava fazendo no Guará, que eles queriam levar isso para lá. e aí provocar esse movimento dentro do município de Lusiana, em Goiás. Então, tudo isso nasceu do quê? De uma conversa e do envolvimento da sociedade. O que a gente está fazendo agora? A gente está, nesse momento, provocando as outras 33 regiões administrativas do Guará, ou de Brasília. Então, esse é um vídeo do que a gente tem feito atualmente. Então, a gente provocou um hackathon passando por toda a metodologia que a gente está falando aqui, usando o RISC-3, o uso da carta brasileira para cidades inteligentes e a gente agora está encontrando os tesouros. E aí eu vou falar alguns tesouros que a gente começou a encontrar aqui no Distrito Federal. O Jardim Botânico. Eu acho que vocês não vão nem imaginar qual é o maior tesouro apontado pela sociedade do Jardim Botânico. a Papuda. Eu acho que todo mundo iria falar que a Papuda é um local que não é visto como tesouro. Na verdade, é um problema da região. Não. Esse grupo identificou a Papuda como o maior tesouro da região administrativa do Jardim Botânico. Eles desenvolveram um projeto e eles vêm participando de alguns editais de fomento que, inclusive, foram beneficiados, estão agora credenciados na primeira fase do Centelha. Eles foram selecionados para a primeira fase do Centelha. O Centelha é um projeto que está capitaneado pelo Biotic, lá no Parque Tecnológico, pela FAP, que está incentivando em até 60 mil reais para que as startups e projetos inovadores possam receber esse valor em subvenção. Então, vejam, essa provocação toda que a gente está fazendo está mobilizando a cidade, o Distrito Federal, a pensar sobre novas tecnologias, sobre inovação. E, de novo, de onde partiu isso? Partiu das pessoas. As pessoas vendo quais são os problemas e discutindo quais as soluções que elas podem dar para aqueles problemas. Amanhã, a gente vai ter a rodada final de PITS, desse racatom das 33 regiões administrativas. Será lá no Museu da República, às 3 horas da tarde, a gente vai ter uma banca de jurados avaliando as 12 finalistas. E aí, eu estou finalizando aqui a minha fala explicando para vocês que Cidade Inteligente são pessoas, mas que vocês que estão aqui assistindo, tanto aqui presencialmente, quanto lá virtualmente, olhem para isso como tecnologia é meio, mas tecnologia também é oportunidade. Se a gente olhar para o que as pessoas querem de soluções para as suas cidades, a gente consegue descobrir tecnologias e ter mercado, que foi a palestra anterior, que aí ficou falando sobre marketing digital, como é que atinge o meu público. Se você já nasce com um projeto tendo um público, o marketing digital vai ser mais fácil de ser feito. Então, olhem para uma solução, olhem para projetos de Cidade Inteligente como oportunidade. Oportunidade para que todos vocês inovem, encontrem caminhos e empreendam. Bom, aqui eu finalizo, esse é o meu contato, Espaço Multiplicidade, arroba Espaço Multiplicidade em todas as redes sociais e estou disponível para perguntas. Tem perguntas? Você tem, Juju? Tem tempo? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Oi, oi. Cris, eu achei muito legal o que você falou que a tecnologia é uma ferramenta para a gente trabalhar essa oportunidade, né? E você tem alguma dica para a gente identificar essa oportunidade de problema ou de solução dentro da cidade que a gente mora? Sim, tenho. Acho que a primeira coisa e eu comecei até a palestra falando. Primeiro, leiam a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes. Lá, ela dá muitos insights do que a gente pode ter de desafios dentro das cidades ou de proposições para as cidades para que a gente possa provocar as soluções ou até solucionar esses problemas que as cidades existem. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é assim como em qualquer startup vai para o mercado. Visite o município. Faça pesquisa. Você é feliz dentro da sua cidade? Você mora onde? Você mora no cruzeiro. Você é feliz lá no cruzeiro? O que é que tem dificuldade no cruzeiro? Como é que você aí a partir dessas perguntas você vai descobrindo algumas oportunidades de solução que você pode implementar através da sua startup? Eu acho que o mercado Cidade Inteligente é um mercado amplo é um mercado que está aberto para todos nós podermos empreender e que a gente encontrando esse caminho a gente vai ter várias oportunidades de crescimento tanto aqui no Distrito Federal como em todo o Brasil. Cris, primeiro parabéns pelo projeto porque é um projeto que a gente sabe que faz uma diferença enorme. Como você falou, chegar a soluções trazendo as pessoas que moram lá é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu queria saber o que você acha como você acha que a parte das cidades inteligentes podem ajudar o meio ambiente a ajudar na questão do meio ambiente ajudar realmente a gente ter um ambiente mais controlado um ambiente mais benéfico a gente conseguir por exemplo fazer com que a gente se torne cada vez mais sustentável usando a tecnologia para isso e obviamente pensando nas melhores soluções para o bem-estar das pessoas. Legal, Fróis. Deixa eu te dizer agora o próximo então eu te falei que no projeto Raca City Guará a gente começou com foco no turismo foi o ano passado esse ano nós estamos implementando uma incubadora no Guará para apoiar projetos de sustentabilidade dentro da cidade do Guará e nós vamos que vai ser um parque um parque mesmo que tem lá que se chama Parque Dêner esse parque a gente vai usar como um local de implementação de novas tecnologias para a cidade inteligente então lá dentro do parque por exemplo a gente vai levar blocos impressos de impressora 3D que são impermeáveis e quando chover vai passar chuva e eles vão fazer aqueles caminhos dentro do parque então a gente já selecionou uma startup para fazer isso a gente vai ter uma outra startup que trabalha com iluminação iluminação inteligente a gente vai ter então assim a gente agora está olhando para as startups que nasceram no Guará prioritariamente mas isso não quer dizer que só serão de lá ou startups de Brasília ou de outros estados para a gente poder fazer esse piloto dentro dessa sandbox que a gente está tentando implementar tentando não estamos implementando lá no Guará o projeto piloto ele vai acontecer no mês de aniversário do Guará que é o mês de maio maio a gente vai ter a implementação onde a gente vai ter uma semana de ações sobre cidade inteligente outras discussões com a sociedade dentro do Parque Denner e colocamos tecnologias lá operacionais para a sociedade ver acontecer então isso é o próximo passo do projeto e mais uma vez isso é um piloto que a gente está fazendo no Distrito Federal buscando levar isso para as outras cidades e até para outros países é isso alguma outra pergunta? não? não, não então eu agradeço a oportunidade da Campus Party em poder estar contribuindo com esse conteúdo de cidade inteligente com esse outro olhar que não é só a tecnologia mas sim essa busca por agregar as pessoas para pensar sobre isso agregar as pessoas a discutir sobre o que realmente é uma cidade inteligente obrigada obrigada obrigada